Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias do Papa, está sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, isto Também é notícia Depois do vídeo, não se esqueças de se inscrever no canal para estar informado com todas as notícias Profundo e abrangente A UNITA entende que toda manifestação é legítima, desde que feita nos termos da Constituição e da lei A UNITA entende também que é inaceitável que em Angola as ordens superiores se substituam à Constituição da República de Angola E por essa via se possa legitimar a violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais Com o único propósito de conservar a todo custo e ao arrepio da Constituição e da lei o poder político O massacre de Cafufo, ocorrido a 30 de janeiro do correntano de 2021, deve convocar a consciência dos angolanos Para uma profunda reflexão sobre a matéria dos direitos humanos Pois que o executivo angolano vende para o exterior do país a ideia segundo a qual está a melhorar Quando na realidade, angolanos continuam a morrer sobre balas das forças de defesa e segurança do Estado Vale aqui lembrar que a utilização da polícia e das forças armadas nacionais contra o povo O verdadeiro titular do poder agride o espírito republicano destes órgãos Disparar sobre manifestantes indefesos, como ocorreu em Cafufo no dia 30 de janeiro do correntano de 2021 E tratar de forma tão desrespeitosa e desumana os mortos e feridos É mais uma demonstração de que o executivo angolano não está comprometido Com a observância dos direitos humanos, segurança e defesa dos cidadãos Entretanto, envolvidos seis dias, desde que os horrendos acontecimentos de Cafufo curioso e surpreendentemente ocorreram Sua Excelência, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço Está remetido a um incompreensível silêncio Não se dignou dirigir uma palavra de conforto Às largas famílias angolanas enlutadas Apelo assim, por isso, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República A assumir-se realmente como o Presidente de todos os angolanos Respeite e faça respeitar a Constituição e a lei E mande instaurar um urgente inquérito independente Senhores jornalistas A linha O do artigo 24º do Regimento da Assembleia Nacional Que tem como epígrafe direito do deputado Refero que o deputado deve manter vínculos de informação e de auscultação com o seu eleitorado O cartão do deputado, assinado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional Refere no seu verso e eu cito Os deputados Não podem ser detidos ou presos Sem autorização a conceder pela Assembleia Nacional Número 2 do artigo 150º Constituição da República E número 2 do artigo 15º Da Lei Orgânica do Estatuto dos Deputados Continuo Os deputados gozam do direito de livre trânsito Entendido como livre circulação nos locais públicos de acesso condicional Mediante exibição do cartão de identificação do deputado A linha B do artigo 18º Da Lei Orgânica do Estatuto dos Deputados E continuo As autoridades a quem este cartão for apresentado Devem prestar todo o auxílio Solicitado pelo portador É neste contexto Que os deputados Alberto Mungalanela Joaquim Afoia Domingos Oliveira Rebeca Mualca E Sediangani Bimbi Aos quais se juntou a ativista cívica Laura Macedo Deslocaram-se no dia 3 de fevereiro ao município do Coango Para manter contato com as populações de Cafufo Na sequência dos trágicos acontecimentos ocorridos no dia 30 de janeiro Em que morreram mais de uma dezena de cidadãos Mas que, uma vez mais, por ordens superiores Foram impedidos de chegar à Vila do Cafufo Estando neste momento retidos à entrada de Cafufo Inclusive com negação ao abastecimento alimentar E ao acesso à água Com tal atitude A polícia e as ordens superiores A estas três medidas Encontram-se em flagrante violação com as leis E atentam contra o órgão de soberania A Assembleia Nacional E os pressupostos do Estado Democrático e de Direito A retenção de deputados É a confissão mais do que clara Do massacre praticado E da ocorrência neste momento E no entretanto De operações de limpeza no Cafufo A UNITA E demais forças vivas da sociedade angolana Não devem olhar impávidas e serenas Perante degradante tratamento A que as forças de defesa e segurança Submetem os representantes do povo Deputados à Assembleia Nacional Ademais É de estranhar o silêncio cúmplice Da Assembleia Nacional E de demais órgãos do Estado Ante tamanha violação Dos direitos dos deputados Vertidos no regimento da Assembleia Nacional Em vigor Finalmente Na qualidade de Presidente da UNITA Coloco o nosso partido À disposição do Estado Para colaborar patrioticamente Na procura de toda a verdade Sobre os graves incidentes de Cafufo Aliás Esta é uma exigência dos angolanos todos Neste momento Aproveito o ensejo Para endereçar os nossos sentimentos De profundo pesar As famílias angolanas enlutadas E desejar rápidas melhoras Para os feridos Muito obrigado a todos Manos e manas Depois da Depois dessas grandes frases Do Presidente Aldo Alberto Costa Jr Para os miúdos Para os miúdos Que estão Como por exemplo Nomeadamente João Lourenço Paulo de Almeida Eugênio Laborinho Entre outros Estes miúdos Estes miúdos Não têm mesmo noção O que é ser presidente E o que é Saber democracia Manos e manas Manos e manas do gol O 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 gol Os gigantes Os gigantes Os gigantes Os gigantes Que mais roubaram em Angola De cabine Ela fala-se em corrupção. Então, manos e manos, a Alberto Costa Junior, vocês estão a ver aqui, é uma máquina. É uma máquina que tem mais ou menos 3 mil cavalos, 3 mil cavalos de potência. É por isso que nós sabemos que nas eleições de 2017, os partidos políticos, todos eles, quando tiveram que fazer um debate dos candidatos a presidente, o João Lourenço foi o único que não apareceu. Foi o único que não apareceu. Por que o João Lourenço não apareceu? Porque o João Lourenço não tem em mente. O João Lourenço não tem como debater conversas com a Alberto Costa Junior. O Alberto Costa Junior foi treinado, foi treinado pelo Jonas Malheiro Savimbe, grande democrata. Grande democrata. É por isso, a UNITA é uma democracia do Capim Dalconene. A UNITA tem democratas. No Empelar não tem. No Empelar tem gajos vazios. Gajos que não têm ideia. Gajos que não têm estratégia. E gajos gatunos, gajos bajuladores. É isto que é composto o Empelar. Agora, pense em o miúdo laborinho. O miúdo laborinho. Por que o miúdo, né? O miúdo laborinho, é o gênio laborinho. Conforme estava ali a falar naquela conferência de imprensa ali, a mandar aquela boca todo porque quem vem com pedra atiramos com bala, quem vem com pau atiramos com canhão, canhão, belindade, esses man... Esse cota não sabe o que ele fala, ele não sabe o que ele fala, não sabe o que ele fala. Depois, do lado dele, está lá também o outro pau mandado. Paulo de Almeida, também. O comandante provincial. Este também é outro a falar atual ali, ele também não sabe o que ele fala da vida dele. Também não sabe. São todos os paus mandados do outro que também não tem nada na cabeça que é o João Lourenço. Então, manos e manos, como é que nós vamos ter uma Angola para todos os angolanos, aqui em Angola e na diáspora, com esses bandidos aí dentro? Então, manos e manos, João Lourenço, Laborinho e Paulo de Almeida, esses estão bem confiantes de que eles vão ficar em Angola mais 45 anos. Bem, manos e manos, vamos fazer o seguinte. Eu mesmo, Angolan Mercos, eu faço questão que em 2022, quando nós tiramos o empelado primeiro, eu faço questão de pôr João Lourenço sentado numa cadeira. Eugênio Laborenço sentado numa cadeira, e Paulo de Almeida sentado numa cadeira, todos os três ali sentados na cadeira, e todo ativista tem que ir ali e dar uma galheta nesses gajos, para eles sentirem realmente a dor que todos os angolanos venham a sentir de Gabinda Alconene há mais de 45 anos. Eles têm que sentir o sofrimento dos angolanos todos, de Gabinda Alconene e até os que estão na diáspora, que saíram à procura de uma vida melhor do país, por causa desses bandidos que estão aqui no empelar. Então, manos e manos, nós vamos fazer questão de pôr esses três sentados, e de dar muita galheta para eles sentirem a dor que os angolanos sentiram durante 45 anos. Então, se eles estão bem confiados, que vão manipular as eleições de 2022 outra vez, eles estão mesmo bem enganados, é que eles nem imaginam o que lhes espera. O empelar nem imagina o que lhes espera. Vão sair de lá, tão cedo, até talvez, muito mesmo, antes de 2022. Então, manos e manos, estes senhores que estão aí, isto também agora fica para os militantes e os adorantes do empelar, os jovens da jota empelar, que acham que realmente o empelar está a fazer o bom em Angola. Manos e manos, eu não sei o que vocês têm na vossa cabeça. Vocês pensam também que os jovens da jota empelar agora vão ficar milionários conforme os velhos do empelar estão, estão enganados, esse tempo já passou. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças. Se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. E aí